Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha deste produtinho aqui que eu comprei pela internet Eu já lavei meu cabelo, dei uma secada com a toalha Agora eu vou estar usando essa secadora, escova secadora e alisadora Ela tem 3 funções, vou estar lendo pra você Ela é perfeita pra alisar, modelar e dar volume 3 temperaturas e 2 velocidades Observa a umidade natural dos fios, eliminando frizz, alta performance, liso perfeito sem danificar os fios Vamos ver se é tudo isso, meu cabelo aqui tá um pouco molhado Assim, eu já usei ela uma vez e eu seco ele um pouco antes Tipo, eu não saio do banheiro cabelo molhado, já uso ela não Deve uma secada antes pra ajudar a se alimentar um pouquinho Isso aqui não é um milagre em si Você também tem que fazer por onde? Agora eu vou ligar ela, deixa eu abrir a caixinha pra vocês verem como que é Tem uma escova aqui só seca, né? Essa aqui seca e alis Tô fazendo minha sobrancelha de renda, tomara que não passei a mão aqui Olha que lindo da minha Olha que lindo da minha Tamanho da bicha Olha o cabo, cabo giratório Ó, grandão Ela também, não vou pentear meu cabelo Vou usar isso aqui, mas indico vocês pentear pra não quebrar, né? Tá um pouquinho embarassado Tá um pouquinho embarassado Bom, gente, deixa eu ligar Assim, eu agradeço, indico você pegar e mexe Mexe pra ter um resultado melhor Se sua opção é só secar, ok Agora se você quer alisar, tem que pegar e mexe Mexe, mexe Como se fosse chapinha Fazendo chapinha, sabe? Aquela coisa chata de que... Só que isso aqui é melhor ainda É um BCK alis E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que realmente funciona E eu vou começar esse processo agora Olha, pessoal Essa parte eu já sequei Aqui abaixou bem, ó Já aqui que eu não sequei Tá um tufão ainda Mas vou secar e é bem rápido Eu odeio, sabe? Eu odeio coisa que demora Tipo, passar chapinha, secador Só que ainda tá sendo bom Tomara que dure bastante Eu comprei ela no site da Americana Foi 130 reais que eu comprei Comprei num dia, paguei No outro já tava em casa Rápido Pelo menos chegou, né? Tem site que nem chega Deixa eu continuar aqui Mas antes, se você não for inscrito Se inscreva no meu canal É, eu sou doidinha mesmo É que eu vou sair, então Eu gosto de coisa rápido Esse negócio de ficar 5 horas no salão Tem que ter pra cima Mas quem quer ficar mais bonita do que já é Fique, tá? Dica pra vocês Se tem dinheiro, fica Eu compro uma dessa Aprendi a fazer um em casa Sobrancelha Eu faço a minha aqui do meu jeito Tá bom pra mim Ok Tá bom pra mim E eu tô gostando É o que importa Vai se vai de mim aqui, ó Já tá crescendo Minha raiva Tem que sair de novo Meu cabelo Não vou mais pintar não Vou deixar ali a cor natura Olha a minha sobrancelha Tem uma filosofia Filosofia não Fisionomia É, fisionomia de brava Quando eu me ver na rua Mas eu tô assim mesmo Eu não tô brava Dois Às vezes Bom, deixa eu terminar de secar Viu? Eu sequei de qualquer jeito Deu certo Mas como eu bem disse pra você Se você quer um resultado muito melhor Faça delicadamente Mexinha por mexinha Cuidadosamente Pra não quebrar os fios Que eu passo assim Eu sou doida não Entendeu? E tá dando certo O que importa é isso Deixa eu terminar esse lado Ligar que eu uso a terceira Vou parar E tá dando certo Sequei Esse foi o resultado Seca bem Dá uma alisada também Mas como eu faço de qualquer jeito Não vai ficar perfeito Mas se você fizer bem certinho Vai dar certo sim Essa escova aqui É ótima Ainda mais dessa marca aqui Minha irmã tem uma também Mas a dela só seca E a minha seca e alisa Ou seja Vale a pena comprar uma seca e alisa Pra quem gosta de alisar o cabelo Olha a raiz super abaixa Eu não tô com uma raiz tão grande Também né Mas só de não ficar passando Um chapinha Gente Já é ótimo Eu não gosto de ficar passando Chapinha Mexinha por mexinha Lája paciência Sério Mas né Tudo requer um tempinho Pra fazer alguma coisa Você quer que saia as coisas boas Você tem que fazer por onde Se esforçar né Então as vezes tem que fazer um esforcinho Pra ficar mais linda do que já era Meu cabelo tá crescendo Graças a Deus Que misericórdia O negócio Não crescia por nada Agora Tá que tá Eu vou tirar essa rena Antes que fica Pretona Que já tá Já borrei um pouco aqui Passei sem querer Vai ficar um pouco falhado Mas depois sai Eu pagava 30 reais Pra fazer Minha sobrancelha de rena Certo Agora eu pago 30 reais na rena Uma das melhores Vou pegar aqui pra vocês verem Ui É essa aqui ó 30 reais Certo Eu não sei fazer o design certinho Mas pelo menos eu tento né Passo Fica Do jeito que tá aqui É o que eu gosto Tem dias que eu gosto dela Mais fina Mais grossa Hoje eu quero ela assim E assim ela vai ficar E agora eu vou tirar E pessoal Esse é o resultado final Ela lisa assim Seca também Ela cumpre com o que tá escrito Na caixinha Assim Agora assim Pra ela durar mais Assim você tem que limpar ela Porque tem um bocado de cabelo Olha isso que caiu Você limpa ela todinha né Não contente Eu só tô dando um exemplo aqui Guarda ela na superfície Onde não fique assim Entortando as cerdas dela Se não já era Não vai durar muito Sua escova Ou seja Você pagou tudo isso Pra nada Se você não tá guardando ela Do jeito que deveria guardar Eu guardo dentro da cara Eu guardo ela dentro da caixinha Que veio o mesmo Tiro todos os cabelos Deu uma limpadinha Pronto Pra durar um pouquinho mais Então pessoal Espero que vocês gostou do vídeo Deixou aquele super like E já compartilhou E se não for inscrito no meu canal Aproveite pra se inscrever Esse aqui foi apenas um pequeno resuminho Da minha escovinha Que já é favorita Aqui Espero que vocês gostem E adquirem também Essa é a marca Essa marca aqui Deve me patrocinar Com outras coisas Super aceito Um beijão pessoal Um beijão pessoal Um beijão pessoal Transcrição e Legendas por Query